Nesse sentido, também contamos com o auxílio dos becários. Os nossos veteranos precisaram de bastante assistência, mas acredito que saíram fortalecidos dessa experiência. Acho que vai ser algo para praticar bastante agora. Foi interessantíssimo. O processo todo de preparação dos trabalhos, de alinhamento, do direcionamento das ações, foi algo imprescindível à participação dos lideranças dos 11 países envolvidos. Aplausos